Quarto dia. Maria passa na frente da minha casa. Ó Deus, Todo-Poderoso, senti nela de minha casa. Protegei os que nela vivem e todos os que ali entram e dali saem. Por intercessão de Nossa Senhora, Mãe e Rainha que passa na frente. Amém. Leitura da Palavra de Deus O Magnificat de Maria. Lucas 1, 46, 56 E Maria disse Minha alma glorifica ao Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva. Por isto, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço. Desconcertou os corações dos soberbos. Anifestou o poder do seu braço. Derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Anifestou do trono Sacinou de bens os indigentes E despediu de mãos vazias os ricos. Anifestou doителя se a tua etapa. Acolheu a Israel, seu servo, Lembrado de sua misericórdia. conforme prometer a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de três meses, depois voltou para casa. Da minha família, Maria passa na frente. Dos meus filhos, Maria passa na frente. Dos meus pais, Maria passa na frente. Do meu trabalho, Maria passa na frente. Da minha saúde, Maria passa na frente. Da minha casa, Maria passa na frente. Dos doentes, Maria passa na frente. Das minhas finanças, Maria passa na frente. Dos parentes falecidos, Maria passa na frente. Dos meus medos, Maria passa na frente. Dos meus pensamentos, Maria passa na frente. Das minhas palavras, Maria passa na frente. Dos meus estudos, Maria passa na frente. do meu passado, Maria passa na frente, do meu presente, Maria passa na frente, do meu futuro, Maria passa na frente, das minhas aflições, Maria passa na frente, dos meus amigos, Maria passa na frente, dos que passam necessidades, Maria passa na frente, de todas as minhas necessidades, Maria passa na frente, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria passa na frente, e vai abrindo estradas, portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe do afrente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria passa na frente, e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo o que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Vai, Mãe, vai acalmando, serenando e amansando os corações. Vai acabando com o ódio, o rancor, as mágoas e maldições. Maria, vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos da perdição. Maria, passa na frente e cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda e protege todos os teus filhos. Maria, tu és mãe, e também aquela que cuida da porta. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas nos caminhos. Maria, eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti, depois de ter te chamado ou invocado. Só tu, com o poder do teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém.